Começou o Liquida Porto Alegre. Dê um giro na cidade e sinta aquele sopro de economia. É a maior liquidação do sul do país. Só o verdadeiro Liquida tem o Furaquito. Procure nas lojas. Ele garante os menores preços e transforma seu dinheiro em boas compras. Se não tem o Furaquito, cuidado, é fake. Liquida Porto Alegre, de 15 a 25 de fevereiro. Uma realização CDL Porto Alegre. Estamos hoje aqui na coletiva do lançamento do Liquida Porto Alegre, que é o grande evento de início do ano de Porto Alegre. E que também pega todas as pessoas do estado do Rio Grande do Sul que querem ter uma oportunidade de vir até a capital. Aproveita esse momento do Liquida Porto Alegre, que vai de 15 a 25 de fevereiro. E eu tenho o honra e o prazer de receber o Carlos Federico. Não vou me arriscar no teu sobrenome. Carlos Federico. Que é o vice-presidente de Relações Políticas e Institucionais do CDL de Boa. Temos que dizer que hoje, com a presença do prefeito aqui, chancela esse grande evento da CDL Porto Alegre. Sem dúvida nenhuma, é um prestígio interessante o prefeito comparecer em um evento como esse, porque ele tem consciência de quanto o Liquida é bom para Porto Alegre. Ela é uma instituição, eu diria que o Liquida hoje é uma instituição da cidade de Porto Alegre. Faz parte daqueles bens intangíveis da cidade há 23 anos. Isso é bem significativo. Carlos Federico, podemos dizer que esse número de adesões de comerciantes, de empresários, de lojas, de redes, mostra que o comércio está otimista com esse recomeço do crescimento, essa reação de crescimento da economia? Nós assistimos nos últimos anos uma quantidade muito grande de fechamento de lojas. Apesar disso, a gente cresceu muito em adesão. E o que a gente percebe é o seguinte, nós estamos oferecendo para o lojista uma oportunidade de fazer um negocinho a mais, de ganhar um dinheiro a mais em fevereiro. Num mês ruim? Num mês ruim. Toda vez que a gente oferece isso, e oferece isso de forma gratuita, não tem a dúvida, a adesão é muito fácil. Mas tem o que eu posso considerar um case, que é a possibilidade do comerciante, da rede, da loja, poder participar, mesmo não sendo sócio do CIDL. Que coisa boa isso, né? Sem dúvida nenhuma. A nossa intenção é oferecer à comunidade o Liquida Porto Alegre. O Liquida Porto Alegre não é um evento da entidade. É um evento que a entidade oferece aos lojistas para que os lojistas tenham um desempenho melhor em fevereiro. É uma doação muito importante que a gente vem fazendo há 23 anos, que deu certo e vai continuar fazendo, porque faz parte dos objetivos da entidade estar a serviço dos negócios da comunidade dos lojistas de Porto Alegre. Bom, e é importante também ter o logo do Liquida Porto Alegre, que é o Furaquito, porque senão é fake. É verdade. O Furaquito só nós temos, é uma marca registrada do Liquida, ninguém pode usar fora do Liquida. e por isso que a gente fez essa abordagem. Se não tem o Furaquito, é fake. Bom, nós vamos ter aqui, podemos chegar a ter desconto de até 70%. Que loucura isso! O lojista é que faz a sua promoção. A gente só oferece a plataforma e o lojista se vira e faz o que ele vê. Tem muito lojista que precisa despachar essa mercadoria que não vai querer mais e que não serve mais e que terminou a estação, está saindo de linha. Então não interessa mais ficar para ele, mas é mais vantajoso ele despachar essa mercadoria. O preço que for, para pegar esse dinheirinho, que esse dinheiro ficar lá parado na prateleira, não serve a nada. Agora, se ele tem esse dinheiro e ele compra um novo material que vai vender mais rápido, gira o estoque, resolve o seu problema de caixa. É um bom momento. Podemos dizer que o Liquida Porto Alegre é uma celebração da cadeia produtiva econômica, não só de Porto Alegre, mas também que as pessoas de todo o Rio Grande do Sul é o segundo Natal das pessoas. Às vezes ela estava pagando as contas durante o Natal, não tinha um capital para poder comprar o presente e a grande oportunidade é o Liquida Porto Alegre. O que a gente ouviu já de alguns lojistas nessa semana passada é que houve uma certa diminuição nas vendas e a gente acredita que houve essa diminuição porque o pessoal já está esperando o Liquida. Porque como é uma liquidação tradicional, é uma coisa que todo mundo espera. Então, normalmente tem essa coisa para chegar no Liquida, a coisa acontecer efetivamente de verdade. Hoje, dia 13, nós estamos aqui no Everest Hotel, na coletiva do lançamento do Liquida Porto, mas na próxima sexta-feira vai ter uma celebração do início, o start com banda, podemos informar? Sim. Na frente da sede do Liquida, nós vamos ter a banda do Liquida. É uma banda caracterizada, é uma banda simpática, que vai fazer uma festa de inauguração do Liquida com o Furaquito, sem dúvida nenhuma, desfilando pelo centro de Porto Alegre, trazendo alegria e mostrando que começou e vai começar, naquele dia, uma grande liquidação. O senhor despaça e vai até a Esquina Democrática? Exatamente. Vai fazer esse roteiro, que é um roteiro tradicional. Exatamente. Vai fazer um barulho na cidade. Nós convidamos todo mundo que queira participar ou pelo menos ver, porque é muito simpático e muito bonito. O que chama a atenção, qual é o número de pets que vão participar em torno de quase 70? É, tem quase uma adesão muito significativa. A gente até ficou espantado, porque realmente é um segmento que está crescendo muito em Porto Alegre nos últimos anos e ficamos muito contentes, porque é mais um segmento que está se dando bem. Outro ponto relevante aqui, que chama a atenção, que são 17 unidades móveis, é isso? Não. É uma unidade móvel que vai ficar em 17 locais. E essa unidade móvel vai levar adesão a quem não aderiu ainda, os lojistas. Você vai passar 5 mil? Não nessa edição. Nessa edição eu acho muito difícil. Porque o que acontece? Mas vamos bater na casa, então? Nós vamos chegar em quase 4.500, isso a gente pode ficar tranquilo. 4.500 a gente pode acelerar. Não vamos fazer fake, né? Tá certo. Se não tem por aqui, está fake. Então, assim, 4.500 a gente tem quase certeza que vai conseguir, porque hoje nós estamos já em quase 4.500. Ontem faltaram ainda adesões da quarta, da quinta e da sexta. E durante o evento também. E durante o evento. Então, normalmente, é bem provável que mais do que 4.500. E o Brasil sempre deixa para a última hora também? É, e o que acontece é o seguinte, muitas dessas pessoas nessa unidade móvel vão fazer adesão nessa unidade móvel, porque são pessoas que não nos conhecem e que nós não os conhecemos. E que também não sabem que podem participar gratuitamente. Então, nessa unidade móvel, nós vamos fazer a visita aos vizinhos ali, aos lojistas vizinhos e vamos dizer, ó, você pode participar, quer, tata aqui o material, qual é o teu nome, deu. Começou o Liquida Porto Alegre. Dê um giro na cidade e sinta aquele sopro de economia. É a maior liquidação do sul do país. Só o verdadeiro Liquida tem o Furakito. Procure nas lojas. Ele garante os menores preços e transforma seu dinheiro em boas compras. Se não tem o Furakito, cuidado, é fake. Liquida Porto Alegre, de 15 a 25 de fevereiro. Uma realização CDL Porto Alegre.